Parem, parem! Ai, tadinha, morreu. Nunca prestou quando era viva. Nunca! E agora que morreu virou santa? Não. Hoje nós vamos falar da hipocrisia após a morte. O que verão é de ser encanteado? Preparam-se! Olha, ao longo da vida conheci algumas pessoas muito ruins e conheci pessoas muito boas. Então, vou contar um caso pra vocês e não vou botar nome aos bois, mas quem já me acompanha aqui vai entender e vai dar o nome aos bois. Sou de Guarulhos. Sou mineira, mas moro em Guarulhos a vida toda. Como eu sou muito alto, as bichas sempre tiveram um pouco receio de mim. Ai, se essa bicha não quiser me pagar, como é que vai ser? Quem vai cobrar? Vou ter que mandar matar. Elas falavam assim. Hoje eu vejo pessoas idolatrando os monas que já se foram, que eu tenho certeza, se existe o céu e o inferno, não foi pro céu. Vocês lembram que eu falo de uma bombadeira que matou uma travesti, botou a travesti no carro e saiu rodando com ela até ela morrer e depois jogou na rua? É essa mesma pessoa que vocês hoje idolatram e faz de santa. Mas eu acho que eu sei porque você idolatra essas pessoas, porque você cheirava no mesmo prato que ela, né? Usava o mesmo pó que ela, então eram amiguinhas, né? Se mereciam. Mas é uma pessoa que fez muita ruindade. Muita ruindade. Ela era casada com o marido, né? Tinha um marido. Uma bicha falou que não ia pagar pra ela. O marido dela pegou essa travesti num posto, deu uma coça, passou com o carro várias vezes por cima e matou. O Bofo foi preso. Ela mantinha, pagou tudo, porque ele que assumiu, né? O B.O., porque sozinho, não deixou ela ir pro Ilê, porque ela poderia pagar advogado, poderia fazer a vida dele mais fácil lá dentro, seria mais fácil com ela do lado de fora, do que ela junto com ele lá dentro. Mas antes dele matar e ser preso, e ser preso, essa bicha, a Mona, é aqui de Guarulhos, tá? Não existe mais. Não está mais entre nós. Essa Mona aprontou muito, muito bicha. Muito, mas muito, muito. Ela fez muita maldade. Quem é da minha época que conheceu a falecida Duda, lembra muito bem. Ela bombava as Mona. A falecida Duda falou pra ela assim, eu estava lá, viu? Eu vi. Eu estava lá e eu vi. A falecida Duda virou pra ela e falou pra ela assim, olha, Mona, hoje a noite foi fraca, tá? Mas amanhã você passa que eu te dou o seu dinheiro. Como tinha outras Monas que já tinham feito o corpo com ela e também estavam levendo, ela quis fazer a Mona de exemplo. Ela desceu do carro no Banespa, virou pro marido dela, falou pro marido dela, abre o porta-mala, pega um pau e deforma ela. Ela não acreditou, por quê? Era pra pagar naquele dia, ela ia pagar no outro, pra juntar pra terminar no outro. Não é que ela estava devendo várias prestações, entende? Essa Mona mandou o marido, que ela nunca teve disposição pra porra nenhuma. Não aguentava um vento, um tapa. Mandou o marido dela dar uma coça nessa bicha, deformou a bicha todinha, o silicone da bicha todinha, todinha, deixou a bicha jogada no chão. E não foi a única maldade feita aqui. Não foi, amiga. Vários doces, vários babados. A Mona queria ver o capeta e não queria me ver, porque eu bati diferente com ela. Vou contar um episódio pra vocês. Eu estava na Europa já, essa Mona começou a mandar a Mona pra Europa. Eu estava no meu ponto que eu paguei, me desse uma Mona filha da Mona. Ai, eu sou filha de fulana. Ai, prazer, fulana é do bem, vai pra lá, porque aqui sou eu. Fulana, me manda um mensagem. Me liga. Eu falei, não, me liga você, né? Não quero falar com você. Ela me ligou. Lembro como se fosse hoje. Minha irmã estava grávida. Ela falou, olha, você está na Europa, eu estou no Brasil. Minha filha vai ficar onde você está. Saia, deixa ela trabalhar. Desse jeito, porque senão eu vou atrás da sua mãe, da sua irmã. Eu vou tirar o filho da sua irmã de dentro do útero dela com a minha mão. Eu ouvi ela falar. Ela falou isso pra mim. Ah, querida. Em dois dias eu estava no Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi na biqueira e comprei o papapum. Comprei uma 7,65 Taurus, cromada, raspada. Falei, pronto, hoje eu termino a minha vida. Hoje eu acabo com a minha vida. Não vim pro Brasil à toa. Fui atrás, com o papapum fui, porque eu ia fazer, ia chamar os Alibã, entregava, e falou, acabou. Estou pagando, porque ameaçou a minha família. Só que Deus foi muito maravilhoso. Não achei. Não achei. Não achei, amiga. Não achei. Se eu tivesse achado, ela tinha ido. Passou uma semana. Eu falei, ah, vou comprar meu bilhete. A bicha se enfiou debaixo da terra, se escondeu, né? Fui no banco. Quando eu chego no banco, quem tá com um balão de oxigênio, porque pegou uma tuberculose que quase morreu, mas não morreu. O diabo era tão ruim que não morreu. Pediu desculpa dentro do banco, porque eu já queria dar nela ali mesmo. Queria grudá-la ali mesmo. Pediu desculpa e continuou fazendo as maldades dela com as travestis. Ia no pulga, botava um peito de 6 mil, porque o pulga é assim. Se você chega com 6, 5 mil, o pulga coloca um peito. Não sei como é que tá hoje. Eu fiz meu nariz com 2 mil reais. Ele cobrava 5, eu falei, ah, só tenho 2. Ele pegou igual os dois, tá? Não deixou ir embora. Então, ela devia pechinchar bastante, colocava peito nas monas e cobrava um absurdo das monas depois, uma caixa d'água. Quando ela via que as monas tava muito endividada aqui, ela falava assim, agora vamos pra Europa, né, meu amor? Vamos pra Europa, porque assim você termina logo essa dívida. Já jogava logo uma dívida de 12, 3 mil euros nas costas das bichas. Amiga. Aí agora morre anjo? Agora morre santo? Quem defende cheirava no mesmo prato que ela. Quem defende não vale nada como ela. Prefiro não dar nome aos bois. Mas, gente, quem viveu na minha época, quem esteve comigo na minha época, sabe. Sabe que não é mentira. Obviamente as pessoas crescem, evoluem, pode ter errado no passado, se tornou uma pessoa melhor, melhorou. Não, não é esse caso. Fazia maldade no passado, fazia maldade no presente e continuou fazendo maldade no passado e no presente. Só que no presente ela se especializou, ela começou a pagar pras pessoas virem fazer maldade com a stravégia, né? Se você não pagasse, do nada parecia que alguém te dava uma costa, você ficava caída no chão, desmaiada, e ela dizia, Oi, você tem a minha diária? Cuidado, se amanhã não tomar outro pau, viu? Fiz um vídeo, Mundo da Prostituição, onde eu falo de algumas travestis, inclusive, quando eu faço esse vídeo, eu faço pra ela. Quando eu falei, o Mundo da Prostituição, o marido delas, elas são casadas, traficantes, imagina, não, era pra ela, amiga, era justamente pra ela esse vídeo. porque ela falou que eu não descia mais em Guarulhos, que eu não ia ficar mais em Guarulhos, e foi a época que eu precisei de dinheiro, fui na Polícia Federal, tentei abrir uma denúncia, não deu porra nenhuma, ninguém nem me deu atenção, fui na polícia também, não deu em nada, não deu em nada, não deu em nada. E ela continuou até o fim de vida dela, explorando, extorquindo, batendo, deformando o corpo das bichas, fazendo maldade, ela mandava o marido dela cantar as bichas, as bichas caíam, ela batia, multava as bichas. Amiga, é uma pessoa que com certeza, se existe um céu, que o céu não foi. Teve um tempo, com um amigo meu, doutor Bibiano, Bibiano, o Bibiano falou pra mim assim, ai Luísa, fulano, fulano entrou em contato comigo e tal, tô pensando em fazer o dente dela, biliribararã, falei, gata, aí eu expliquei o português correto pra ela, olha com quem você tá se colocando de frente. Eu fui explicando todo o texto, todo o rapó. Eu não sei te explicar o que aconteceu com a Mona, durante uns anos, é aquela, dá o poder, né? Eu acho que ela sentiu o gostinho do poder, da maldade de fazer mal pros outros, pegou o gosto, porque não era assim, eu lembro que fomos muito amigas numa época, a gente ia pra São Paulo, pegava os mexê, trazia pra casa, a gente rodava a noite toda, eu não cheirava, mas ela cheirava a noite toda. Mas era gostoso, ela passava, me pegava, a gente ia, fritava, ia pra balada, ela dormia na minha casa, ela tinha uma outra energia, aí o tempo foi deixando essa pessoa tão amarga, tão infeliz, tão maldosa, fazia tanta maldade, que eu me afastei, e quando eu tava na Europa, ela ameaçou tirar minha irmã do útero da minha irmã, ameaçou arrancar minha sobrinha do útero da minha sobrinha na minha mão, com a mão dela, ai, eu virei o satanás, acho que qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Então, essa mania, essa hipocrisia que as pessoas têm, tadinha, tadinho caraca, meu amor, tadinho caramba, ela demorou, foi muito, é muita maldade, era um ser humano ruim, que ninguém conseguiu matar, porque antigamente, as travestis se juntavam, quando essas monas assim, apareciam de judiar, de fazer e acontecer, as próprias travestis se juntavam, faziam uma coisa e mandavam culpar, a bicha era tão endiabrada, que as bichas não tinham a força de mandar matar, você acredita? Uma mona, ela desceu querendo dar uma de babadeira, sempre se, aquela coisa, ela falava assim, ó, você vai apanhar quieta, porque se você levantar a mão, você sabe que eu tenho o meu guardado, eu não preciso te bater, eu te mato, ela falava desse jeito, e judiava das bichas, ela falou isso uma vez, por uma mona, a mona falou pra ela, ah, meu amor, eu vou morrer, mas eu vou te dar uma coça, a bicha, ela tomou um couro, um couro, todo mundo que viu ela apanhar, ela só sentou e fazia assim, mona, eu fui uma delas, só sentei e fiz assim, ó, olha, nunca bateu de frente comigo, só quando o caso da minha irmã, que depois o tempo passou, eu voltei pro Brasil, nunca teve coragem de atravessar meu caminho, só mandou mensagens, eu fiz um videozinho, botei ela no lugar dela, ela queria ver o capeta, mas não queria me ver, tinha medo da câmera, como eu sei muitos outros podres dela, ela ficou mais retida, então gente, pelo amor de Deus, vamos parar de idolatrar quem vocês não conhecem de verdade, não é porque morreu que se tornou uma coisa boa, aquela coisa da evolução, de aprender, de crescer, no caso dessa pessoa, não é isso, era uma cafetina filha da mãe mesmo, safada, drogada, que matava, que bombava as bichas erradas, que judiava das travestis, mas as amiguinhas de pó dela, tá aí pra defender, as amiguinhas de prato, as amiguinhas de prato, mas ainda bem que o diabo já levou, o demônio já levou pra bem longe, mas demorou, viu amiga, ai meu Deus, por que que não levou antes, tinha que ter levado antes, com juro, credo falar assim, mas é uma grande verdade, tinha que ter levado antes, porque não prestava, deixou aí pra fazer maldade, fez amiga maldade, meu Deus do céu, isso é porque eu não contei a missa metade, aqui e é melhor nem contar, beijo, não é porque morreu, que virou coisa boa, continua sendo coisa ruim, e deve estar queimando o fogo do inferno, se for-lhes, deixa eu fazer algo diferente, deixa eu ficar na minha casa, na minha vizinha, no meu joelho, no meu joelho, no meu joelho, no meu joelho, numa joelho, no meu joelho, no meu joelho, no meu joelho. No meu joelho, Tchau, tchau.